Olá pessoas! Pra quem não me conhece, eu sou a Belly e se você não me conhece, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. Você pode se inscrever aí embaixo pra fazer parte da nossa família e por favor, todo mundo deixando seu like porque finalmente chegamos ao sexto episódio do Expresso do Manhã. Tem a playlist aqui em cima com o review de todos os outros episódios, né, essa análise aí que a gente faz pós-episódio. E só queria lembrar vocês que agora a gente tem aqui no canal o Clube dos Canais, né, você pode ser membro aqui do canal, você paga um pequeno valorzinho por mês, tem vários valores diferentes, você pode contribuir com R$3,00, com R$8,00, enfim, vários valores. O que couber no seu bolso é uma forma de você me ajudar, se você acompanha meu conteúdo, gosta dele, você vai ter vários benefícios de acordo com o plano que você escolher. E também vai me ajudar muito se você conseguir fazer essa pequena contribuição pra mim que faço esse conteúdo gratuito pra vocês há um bom tempo. Você pode conferir ali no botão de seja membro. Bom, o sexto episódio do nosso querido Expresso do Manhã começou sendo narrado pelo Oz, né, que diga-se de passagem é um personagem que eu não suporto. Gente, sério, ele faz coisas em troca de serviço sexual, eu não consigo suportar essa criatura. Logo nesse iniciozinho que o Oz ainda tá narrando, a gente vê que tem um vazamento ali e isso acaba causando um problema muito grave no sistema hidráulico do trem. E esse é o problema aí central desse episódio. Mas antes da gente focar nisso, a gente teve algumas informações importantes. O Wilford desistiu, sim, finalmente a gente tem a confirmação. O Ben e o Harvey falam sobre quando eles tomaram o trem, né, quando a Mel tomou o trem e que ela ia seguir os mandamentos dele. Pode ser que o Wilford esteja em uma dessas gavetas, que nesse episódio a gente teve um esclarecimento maior também. Mas pode ser também que ele tenha só morrido. Eu acredito que o Wilford seja o pai da Melanie, porque na cabine dela tem uma foto de uma menininha com um senhor que pode ser aí o Wilford e ela, né. Nesse episódio, como eu falei, a gente teve uma elucidação melhor aí sobre essas famigeradas 400 gavetas, né. A gente descobriu que elas são divididas em 11 vagões da segunda classe. E a famigerada lista, que a gente tava tanto aí com uma pulga atrás da orelha no último episódio, na verdade é uma lista de pessoas selecionadas pra ir pras gavetas, mas não pra morrer, e sim pra perpetuar a espécie em caso de que tudo dê errado. Eu achei interessante porque aí foi, pra mim, um momento muito chave da personagem Melanie. Porque ela tá fazendo isso pra prolongar o máximo possível a espécie humana na Terra. O Leighton, infelizmente, me irritou muito nesse episódio. Eu compreendo que ele tava meio loucão aí por causa do remédio, né, que deram pra ele enquanto ele tava na gaveta. Mas ele tava me incomodando demais, principalmente quando o trem tava ali na capa da gaita e ele prendendo a Melanie, ameaçando ela. Sendo que ela tinha que resolver o problema ali, que ela conseguiu resolver, porque ela tinha projetado o trem. Tudo bem que essa parte o Leighton não sabe, né, mas ela tava tentando ter, eu tenho que ir lá consertar o trem e solta, sabe? A terceira classe tava organizando uma rebelião que foi interrompida antes de tudo acontecer por causa desse quase colapso do trem. Gente, que cenas tensas, né? Eu vejo que a série oscila muito, assim, entre um episódio muito tenso, um episódio mais light, com outras questões sendo abordadas, de outro episódio muito tenso. Assim, desde o momento que eles descobriram o problema lá na frente. E até resolver ele, de fato. E deu pra ver que a forma com que foi feita foi só pra dar uma emoção, assim. Porque se tivesse ido uma pessoa mais alta que a Melanie, ali pra consertar aquele cabo que tava solto, teria sido resolvido mais rápido, né? Porque a Melanie, assim, ela é uma pessoa bem esguia, mas ela é mais baixa, né, que o próprio Ben e tudo mais. A gente viu aí que a Mel projetou o trem, né? Ela fala que ela projetou o trem. E eu achei muito legal como ela, o Ben, o Javi, o Boki, que são os que aparentemente sabem que a Melanie é o Wilford. Todos eles tratam o trem com o pronome feminino. Eles tratam como ela. E, assim, claro que eles falam feminino porque é a máquina, né? Mas é como se fosse a própria Mel. Inclusive, o Ben age dessa forma. Quando ele faz aquele discurso, né, depois que eles arrumaram o trem ali pra terceira classe, ele fala como se fosse pra Mel ir pro trem. É de uma forma bem ambígua esse discurso dele. A série constantemente faz uma analogia, né, de Wilford com Deus. É como se o Wilford fosse, assim, uma simbologia muito forte, que basta acreditar nele que ele vai resolver tudo. Inclusive, gente, falar no trem, qual que é a altura desse trem. Porque isso é uma coisa que até me incomoda um pouco desde o primeiro episódio. Porque, assim, a parte do subtrem é muito alta. Pra fazer uma coisa mais, assim, possível, a partir do subtrem eles teriam que andar meio engatinhando, sabe? E ainda por cima tem trechos do trem onde o pé direito é muito alto. Como, por exemplo, o carro noturno, como aquele saguão ali de comunitário, assim, da primeira classe. Acho que eles não pensaram muito nessa parte quando eles montaram a cenografia. Claro, né, a gente tá vivendo uma distopia. A coisa não precisa ser fiel à realidade, né? Só que eu me questiono um pouco com relação à altura do trem. Logo antes de todo esse momento de tensão aí do conserto do trem, a gente tem o Boki ensinando as crianças ali uma historinha, né, na escolinha. E eu amei muito essa cena, principalmente porque ela teve uma brincadeira com a câmera quando o Boki vai contar um negócio, assim, pro lado dele e a câmera vai dar um chicote junto, assim. E isso é o tipo de coisa que o bom Junho faria se ele estivesse dirigindo, né? Ele é só produtor executivo, mas se ele estivesse dirigindo, ele com certeza faria isso. Isso é uma coisa muito do estilo dele. E a gente teve uma informação importante também confirmada ali, né, que a Zara tá grávida. Ela tinha comentado alguma coisa do tipo lá no primeiro episódio, mas daí a gente fica com essa dúvida, né, se ela tava grávida mesmo no primeiro episódio, se esse filho é daquele companheiro dela, se é do Leighton, de repente. Porque nessa série a gente não tem uma noção exata do tempo. Às vezes parece que passou um dia só, mas na real passaram vários dias, e assim, porque a gente não vê muito a luz do dia, né, e a gente tem tantos dramas acontecendo ao mesmo tempo que a gente não sabe ao certo qual é a duração aí de cada situação. Isso é interessante porque nós, como espectadores, a gente é como se fosse cego com relação a tudo, assim como o pessoal do fundo do trem. Inclusive, outra coisa que eu achei interessante é que a Mel faz um terrorzinho psicológico aí com a galera da terceira classe, porque eles não pagaram pra estar ali, eles pagam com o serviço deles, e ela ameaça trocar eles por pessoas que estão no fundo, né, e eu acredito que isso já tenha acontecido antes, porque isso justificaria, por exemplo, a Astrid, né, ali tá trabalhando com a parte da cozinha, e também até, de repente, a própria Zara, né, que quando ela foi trabalhar no carro noturno. Como eu tinha dito no vídeo do quarto episódio, o Leighton realmente tinha sacado tudo, tanto é que ele vai e conta pra Josie. Será que a Josie vai conseguir ficar de boca fechada com todas essas informações? Pra mim, infelizmente, a Josie é uma personagem muito tanto faz. Eu não consigo sentir carisma por ela, pra mim, ela, assim, indiferente, se ela morrer não vai fazer diferença nenhuma pra mim. Mas ela tem uma ligação aí muito forte com o Miles, e o Miles é outra questão bem importante. Eu quero muito saber o que a Melanie tá planejando com o Miles. Será que ela vê no Miles um possível sucessor dela? Ela passou aqueles exercícios pra ele, que ele conseguiu responder sozinho, e ela deu também um paquímetro que o Wilford tinha dado pra ela. E pra mim, isso só reforça que o Wilford era o pai dela. Então, o que será que a Mel quer com o Miles? Ele sonha em ser engenheiro como ela, né, por mais que ninguém no trem saiba, né, que ela é a projetista do trem, mas, assim, talvez ela veja mesmo nele como um sucessor, talvez ela queira adotar ele, não sei. Ela enxerga alguma coisa especial nele, só ainda não sabemos bem o quê. E eu tô sentindo também que aquela personagem que é loira, que trabalha com a Mel, chamada Ruth, eu sinto que ela tá crescendo na história, ela teve um discurso todo emocionado, enquanto aí o trem tava quase descarrilando. E pode ser que ela descubra algo em breve aí, né, pode ser que ela tenha alguma coisa pertinente aí pra trazer a mais pra história. Inclusive, ela é uma personagem que acredita muito fortemente no Wilford, né, na entidade Wilford. E agora que o Leighton tá solto, né, provavelmente no próximo episódio a gente vai ter a Mel aí caçando pelo Leighton, né, porque ele sabe do segredo dela, e ela tá bem desesperada que outras pessoas possam saber disso, e ela vai perder o controle, né, se mais gente souber disso. Então, com certeza, vai ser um episódio de caça ao Leighton, e vamos ver o que mais o próximo episódio vai nos oferecer. Quero saber o que você achou desse episódio super tenso aí, que nos deixou com os nervos a flor da pele, e qual a sua opinião aí, o que você acha que a Mel quer com o Miles, e se você acha também que a Mel vai continuar aí com o controle do trem por um tempo, ou não, o que que vai acontecer. Um beijo pra vocês, e até a próxima.